A Barquinha Navega O amor de luz, de suas estrelas guias E os pretos velhos, os pretos velhos Espantam os espíritos, espíritos maus A Barquinha atravessa mares bravios Graças a fé dos navegantes de rios Parecem mulices, superando os perigos Desembarcando felizes Numa terra para muito além do mar Todas as estrelas do céu Brilham em suas testas E os caboclos em festa Bailam no quintal Todas as estrelas do céu Brilham em suas testas E os caboclos em festa Bailam no quintal A Barquinha Navega Em ondas de fé Em ondas de fé No quintal astral O amor de luz, de suas estrelas guias E os pretos velhos, os pretos velhos Espantam os espíritos, espíritos maus A Barquinha atravessa mares bravios Graças a fé dos navegantes de rios Parecem mulices, superando os perigos Superando os perigos Desembarcando felizes Uma terra para muito além do mar Todas as estrelas do céu Todas as estrelas do céu Brilham em suas testas E os caboclos em festa Bailam no quintal Todas as estrelas do céu Brilham em suas testas E os caboclos em festa Bailam no quintal A Barquinha Navega Ah, 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 ah A Barquinha Navega Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém